O cristão precisa ir à igreja? Olá! Aqui tem uma pergunta bem interessante, que é o cristão precisa ir à igreja? Essa é interessante essa pergunta, porque o cristão é parte da igreja, ele é corpo, ele é pedra viva do edifício, o cristão faz parte da igreja, ele é igreja, não existe cristão desigrejado, existem membros de igreja, membros no sentido filiados de igreja, fazia parte do rol da igreja, que esteve ou está, mas não é, do corpo de Cristo. Judas, por exemplo, ele fazia parte do colégio apostólico, mas ele era um filho da perdição, ele não fazia parte de fato. Agora, eu acho que a pergunta aqui quer dizer, o cristão precisa ir às reuniões públicas, cúlticas, às reuniões de culto, às reuniões onde eles se reúnem para a edificação, para o louvor a Deus, aí sim, é muito importante que nós saibamos que a reunião da igreja é um local muito importante, muito significativo para o crescimento espiritual. Uma pessoa, uma vez, foi visitar um amigo que estava afastado da igreja, e eles começaram a conversar à beira da lareira, e ali estavam conversando, e aquele visitante pegou uma tenaz e tirou uma brasa de perto do fogo daquela fogueira da lareira e deixou de lado, e continuaram conversando, 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 e aquela brasa que saiu foi minguando, e ali foi virando carvão, e já estava apagando, quando ele foi, pegou a tenaz de novo e colocou no meio da fogueira, e continuaram falando assuntos diversos. De repente, ele disse, agora eu vou-me embora. E o amigo disse assim, muito obrigado pela lição. E ele disse, qual foi a lição? Você tirou uma brasa do braseiro e pôs de lado. E depois das nossas conversas, você pegou a brasa e colocou, e ela tornou a pegar fogo. Eu sei que eu me distanciei da comunidade por mágoas, mas a sua vinda aqui foi muito importante, e o seu exemplo aqui me ajudou a entender que na igreja tem problemas, mas nós afiamos ferro com ferro. que na igreja tem dificuldades que a gente tem, mas a comunhão dos santos é muito importante. E o escritor aos hebreus, ele vai dizer uma coisa assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O escritor aos hebreus estava falando para uma igreja de crentes judeus e alguns estavam se afastando da comunhão e ele diz que não era bom isto. Isto não era saudável. deixar de nos congregar, porque é na congregação que nós vamos ser confrontados com as divergências, com os problemas e vamos aprender a nos relacionar de modo significativo. Não vai ser um local em que todos vão pensar igualmente, nós vamos ser muitas vezes feridos, mas é na guerra que nós crescemos. É neste confronto, é neste relacionamento que vai haver perdão, compreensão, amor, amor fora deste mundo de luta, só no céu. Aqui nós vamos enfrentar isto. E não é bom que nós deixemos a congregação, mas que nós estejamos juntos. a palavra de Deus, Jesus falou para os discípulos uma coisa, diz assim, porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Tanto para resolver as questões que nesse caso aqui o contexto era as divergências, a falta de perdão, ele vai chegar ali como no processo da edificação mútua. é bom a gente estar na comunidade e crescer junto. Eu acho que a igreja como comunidade é o melhor lugar na face da terra para se viver, apesar dos seus problemas. Então, o cristão precisa ir à reunião com certeza. Você vai crescer, você vai edificar, você vai ser edificado e você vai edificar, você vai adorar comunitariamente e você vai ser alimentado. Deus lhe dê essa consciência que a sua igreja, ainda que tenha problemas, é um local que Deus se está usando para a sua edificação. Fique aqui o meu abraço e até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.